Salve rapaziada, estamos aqui de trânsito, sumindo a serra Moji Bertioga, agora nós estamos sentindo o Moji, então saindo de Bertioga, terminando o compromisso às 14 horas e estamos aí, vamos para casa, que é as obras que está tendo onde teve desmoronamento, estou fazendo um ponto no muro de arrimbo aqui, agora quero ver a terra invadir a pista, esse aqui foi um dos pontos de desmoronamento que teve, tem mais um ali na frente, tem uns tempos já essa obra aqui, pouca gente subindo, de boa, Deus o comando. E aqui mais um ponto de obra. Mandou parar. Está na operação para e siga aqui, devido às obras ali, fazendo movimentação, faz uma máquina ali e tal, vamos caminhar. Vamos ver se vai liberar. Vai meter um Mourão aqui, ó. E a Tamoes, hein? Eita, Moes, velho. Está osso. Eu não gosto de andar lá, não, meu. Está muito ruim, cara. Sim, ruim no trecho de serra, né? No trecho já duplicado ali, está da hora. Mas é radar em cima de radar, 80 km por hora, muita câmera de vigilância em cima de você. Rapaziadinha que anda ali, fica esperto com o celular na mão aí, viu? Os caras podem voltar pelas imagens, né? Aqui não é o caso, porque aqui é só vão, não tem câmera, não tem nada aqui, né? Não tem nem sinal do celular aqui. Vai liberar? Liberou. Falou, parça. No trabalho. Só dá pra fluir por aqui, ó. Pouco de carro por vez. Começando a semana aí, segundona, hein? Mara que tem que melhorar um pouquinho aí, para nós curtir uma praia também, né, mano? Capaz de entregar na Baixada lá, tem uma bermuda, chinela e cair na água, parque. Olha aqui como está azulado, ó. Olha aqui o barranco que abriu. Zoado, zoado. Quem já desceu a Serra do Mar aí também está ligado como é que é ruim, hein? Sentido uba-tuba. Paz. Acho que foi mês passado que eu fui pra lá, meu. Foi. Ah, não quis firmar descendo, não, bicho. Uma neblina, uma neblina, cara. Olha a cachoeira ali, ó. Cachoeira. Porra, uma neblina, parça. Eu não enxergava um palma na frente, velho. E eu vou no desse catranche lá, quando eu faço umas curvas lá que é bem sinuosa mesmo, até invadir a contramão, bicho. Se estiver subindo, já toma toque de farol pra poder esperar. Pra não descer. Que não dá pra andar na faixa certinha, não. E eu fiquei impressionado com o carinha aí que é lá da empresa. Ele desceu com 3 quartos, velho. Com um volks 720, eu acho. Desceu. Não sabia que não podia descer com o caminhão, bicho. Não deu média, mas ficou sem freio, né? Sem chance. E aí o bicho não sabia que não podia descer com o caminhão lá, cara. Eu tava lá em Taubaté. Tinha que ir em Ubatuba, meteu no GPS, o GPS mandou. Pega a rodovia Oswaldo Cruz, senta o cabelo, passa o Paraitinga, vai embora, desce Serra do Mar, chega em Ubatuba. Tranquilão, esse é o caminho. Mas é rápido. Mas não pra caminhão, meu. Pra caminhão, sem chance. Só carro. Veículo leve também. Eu quando fui pra lá, eu fui leve. Não fui pesado, então, de boa. Mas aqui, voltando de Bertioga, você vê, ó. 14 horas da tarde, já tem neblina, bicho. Quer dizer, ainda tem neblina, né? Formada. Que é muito perigoso também. Mas sempre mandar sinalizado, o farol ligado, né? Para não ter novidade aí. Tome-lhe obras. Os caras sinalizam direitinho aqui as rodovias aqui. Móis, né? Tome ponto de erosão. Eu não sei não, se vocês mudam de arrimo que os caras fazem aqui, acho que não segura o rojão, não, viu? Acho que quando a terra descer mesmo, ela leva tudo pra baixo, velho. Não tem ideia. Não tem o que fazer. Se segurar também, suave, é sorte. Mas e aí? Segurou uma parte, e se descer mais, como é que faz? Acho que o projeto meio louco aí. Vamos ver. Vai dar certo. vai aqui de boa, sem pressa. Limite de município Bertial HB de Tibamirim. Opa! Tem que curtir chalebrar o Júnior aí. Estou feliz porque eu sou bem com você e amanhã posso chorar por meu poder te ver, mas o seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Coloca a cabeça aqui, e botei na fé em Deus. O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas meu coração é bom. Eu vou arrumar uma câmera legalzinha pra colocar aqui no vidro, aqui na ventosa. Vou pegar mais ou menos daqui, assim, ó. De trás. Vai ficar legal. Essa câmera aqui, né? Muito boa, a câmera também não é ruim, não. Ah, deixa eu falar um bagulho. Tem um parceiro meu, o Daniel, ele tá vendendo uma trânsito de prata. Se eu não me engano, é 2011. 2011 sem ar-condicionado, 2.4. Tá com serviço e tudo, hein? Tá com trampo e tudo. O trampo é ali na região de... de Valinhos. Se eu não me engano, se eu não me engano, ele me falou, mas eu não lembro do lado de cabeça, mas se eu não me engano, é 72 mil que ele quer. É trânsito de baú, tá com serviço já. Então, eu vou deixar o contato do Daniel aí na descrição do vídeo, o WhatsApp dele. Quem quiser entrar em contato, chama ele aí. O resto é com vocês. E aqui é com nós. Isso aí. Também bem de Chiba, menino. Eu venho encostar ali no ranjinho que tem ali, pra bater o rango. Só comi hoje de manhã. Olha a fome, cara. encostar ali de boa. Fazer uns 40 minutinhos. Retornar pro CD. A placona aqui, ó. Certo, rapaziada? Chamou o Daniel aí nas ideias aí pra... desenrolar aí. Respeito da tranche dele. Tá vendendo a tranche bonita aí. Cor prata, que nem a minha. E aí, é isso aí. Um abraço a todos.